Vem lá, scoot! Por trás de você! Como é que é, maldinha? Daqui com vocês é rico fazeres! E sejam muito bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio The Walking Dead. Ah, pois é, maldinha. Na última parte nós ficámos aqui onde a linha do comboio terminou. Aliás, está impedida. Eu vou lhe dizer que estes dois... Ah, vamos tentar tirar aquele tanque de frente. Vocês lembram-se que passámos aqui esta fase e nós fomos, aliás, eu fui com a Clementine, ali àquela estação à frente e é precisamente isso que nós vamos fazer já, já a seguir. Voltámos aqui a repetir esta parte para vocês se lembrarem do que é que se estava a passar. O Kenny vai dar um olhinho ao comboio. Eu vou à tal estação. Deixa-me cá de perceber o que é que se passa aqui com este Zé Zé. Com o Chuck. Ok. O Chuck está a fazer ali uma musiquinha toda pipi. Eu vou arrancar direito à estação. Deixa-me ver. Ei, lá. Isso é uma rádio muito útil para ela estar a se manter, não é? Está abrindo. Mas isso significa algo para ela. Oh, é isso. Vamos tentar perceber o que é que se vai precisar. Cuidado que ela é uma atiradora personal agora. Não tenho certeza de que vamos derrubar o tanque. De onde é que você é? Vou perguntar onde ela é. San Francisco. Ah, ok. Estás longe de casa. Yep. Ah, e culpas-o a ele. Os vistas saíram em viagem e acabaram no meio aqui desta MESS desta confusão toda. O que é que vocês estavam discutindo? Não tenho certeza de que vamos derrubar aquele tanque. Cuidado que ela é uma atiradora profissional. O que é que vocês estavam discutindo? O que vocês estavam discutindo quando eu estava subindo a ladeira? Nada. Se você estiver por um tempo é bom saber qual bagagem você tem. Então talvez não estaremos por um tempo. Ah, não? Então porquê que estão junto a nós? Não tenho certeza de que conseguimos derrubar o tal tanque. Talvez pergunte o Omid. Ele gosta de descer as coisas. O Omid? Lol. Vou lhe dizer sobre ela que agora é uma atiradora profissional. Ela é uma atiradora profissional. Sim. Você tem esta garra que atirava armas? Como é lógico! Olha, eu não preciso de uma atiradora. Você não conseguiu uma. É bom. Ela deve ser capaz de cuidar de si. Ainda bem que ela concorda. Pelos vistos, concorda. Bom, maltinho, vamos arrancar direto à estação. Vamos levar connosco o quê? Vamos primeiro avaliar. Vamos levar a Clementine e vamos ver se ela quer ir connosco ou não. Ela, no último vídeo, quis ir. Você não gosta da nova garra? Eu gosto. Mas é como que somos uma equipe. Como você disse. Esta parte agrada-me da Clementine ter confiança em nós e está sempre junto a nós. A mim faz-me sentir mais seguro sabendo que tenho a Clementine sempre connosco visto que ela está encarregue a nós. Maltinha, pelos vistos, esta estação está completamente selada. É isso que nós vamos tentar perceber. E tem uma inscrição no próprio telhado. Aí está. Sobreviventes Inside. É precisamente isso que nós vamos tentar perceber. Ok, vamos ler aqui. Depois de isto e agora será que lá está dentro ou não? Espero bem que não haja confusão. Isto foi a tinta. Ah, já foi feita há muito tempo. E a Clementine desapareceu? No Entry. Vou tentar perceber o que é que se passa aqui. Ui, são paredes? Não, isto não. São... É publicidade. Autoparts. Supostamente isto seriam lojas. É provável que nos dê aqui pelo menos algum tipo de loot que venhamos a precisar durante o jogo provavelmente. Aqui temos o que? Fine Silver. Donany. Qualquer coisa. O que é que temos aqui? Deixa eu tentar perceber. Everton Schultz. Everton Schultz. Deixa-me lá tentar perceber se dá para virmos para aqui. Se não. Aqui há as traseiras. Não, não dá. Vamos ali direito ao local onde está a Clementine. E depois a partir dali vamos avaliar aqui bem esta zona. Deixa-me lá tentar perceber se há aqui alguma coisa que podemos usar. Ok. Ele deixa ali as escadas e vamos ali tentar perceber se existe alguma entrada para dentro da estação. Ah, não podemos entrar. Ok. Provavelmente pelas traseiras será. Calma Clem! Sim. Ah, tens de cuidado. Deixe-se ter calminha. Pode ser perigoso. Vamos lá tentar perceber o que é que se passa aqui. Olá! Temos aqui uma espécie de empelhadora. Não parece que essa coisa funcionou há anos. Sim. Será? Funciona? Para aqui não há nada. Para aqui também não há nada. Deixa-me ver. Olha aqui uma flor tão bonita. Pois não. o que é que apareceu aqui? Ah, é voltar lá para trás. Supostamente vamos tentar ver se a porta abre. Não, está fechada. Vamos tentar arrombá-la. Vamos a isso. Não. E agora? Não consigo ver lá. Se conseguíssemos usar aquilo para arrombar a porta acho que não vamos conseguir sair daqui. Será que vamos conseguir? De que maneira é que nós vamos tentar entrar? deixa-me ver aqui. Aqui também diz olhar para a pintura ou não? Não. Passagem proibida e está tudo fechado a 7 chaves. Como é que nós vamos conseguir entrar aqui? Oh. Está tudo fechado? Vai ser impossível nós conseguirmos entrar aqui? Ok. ali por trás. Será que está para ir? Desce lá as escadinhas ali. Ali não dá. Vamos regressar para junto do comboio para tentar perceber o que é que nós podemos fazer ou de que forma é que nós podemos entrar na tal estação. ela voltou para perto dela. Vamos fazer o que? Deixa eu ver. Ui, isto não me agrada nada. Está completamente cheio o tanque. Se isto cai e explode vai dar uma confusão das boas. Vamos tentar falar com o Kenny para tentar perceber alguma solução ou algo do género. Não sei. Este zé. Deixa lá falar com estes zé. Como é que vocês chegaram até aqui? Como vocês dois conseguem isso tão longe? Você parece perigoso normal. Krista não nos deixa juntar grupos. E eu sou uma escrapera. Ela tem a sensação que ela se cuidar de você. Eu digo cem centenas. Tens. Às vezes. Você gosta de história da guerra civil, não? F*** sim. O que você sabe sobre um quantos a guerra civil? Sim. Isso aconteceu a cerca de mil mil dessa forma. Sim. E nós estamos de outra forma. Mas se não não se morrer com os mortos, devem ter algumas coisas para ver. Excelente. Não diga Krista isso não será o maior ponto de venda dela. Ok. Apenas as ruas? Não é muito difícil. Há muitas regras que eu não posso esperar para usar. Eu disse se algo fosse acontecer para mim, talvez possamos conduzir em chifas. Sim. Este já se está a te querer integrar, ela é que não. Quanto tempo faz que vocês estevem em casa? Quanto tempo você está a casa? Há seis meses. Nós estávamos na rua por um tempo, então. Isso é difícil. Se o gato estiver lá, tu espera. Estou ensinando-lhe algo? Estou tentando. É, pelos vistos não temos aqui nem o que fazer, malta. Supostamente deve ser lá na parte de cima. Vamos subir as escadas lá para o topo da ponte para tentar perceber o que é que se vai passar ou o que é que nós podemos fazer para tentar libertar aqui esta... Para tentarmos libertar este semi-trailer. Agora, não percebi ali a parte da estação de comboios em que nós não tínhamos qualquer tipo de entrada. Esta escada até dava jeito. Mas ok, vamos tentar dar aqui a volta à Castela. só para tentar saber se existe aqui alguma coisa que nós podemos vir a usar. Aqui nada. Aqui também nada. Deixa-me lá ver. Isto agora está-se aqui a tornar um bocado complexo. Do episódio para episódio. Ui, é isto. O que o governo estava a fazer aqui também não me parece que ajudou muito não. A mim também não me parece. Bom Lee, chegámos agora aqui a um beco sem saída ou como é que é? Ui, o que é que o José está ali a fazer? O que é que é? O que é que é que é? Olha para cima deve ter medo de zombis. Se tardar. Isto está amigulado por anjo. Não se arrepiando. Não se arrepiando. Não se arrepiando. Não se arrepiando. Pode cortar por isso talvez? Não sei. Aqui também já dá para subir, estive lá a falar com eles. Aham, aí está. Só dá para ver aqui o Zé Zalker. Eu não venho aqui fazer absolutamente mais nada. Vamos lá falar aqui com o maluco. Sim, estamos bem por um lugar. Obrigado, Deus. Estás todo cagadinho, é o que é, não é? Como, maluco, eles já são milhares. Não brinca zumbis, cara. Fica firme, se eu costumo com eles, é mais fácil. Também acho que sim. É diminuir cada vez mais. Isso é que é coragem. É mais fácil lutares pela sobrevivência ou pela sobrevivência do grupo, maluco. E não deixe-los lutar. Sim, como é lógico, não. Malta, chegámos aqui a um bico sem saída, há algo aqui que eu não estou a perceber. Há algo aqui que eu não estou a perceber. Não passa disto, com aqueles dois também já falámos. Aqui. Tenta a falar com ela, não? Ah, só desiste. Malta, há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber. O que é que é para fazer? Há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber. O que é que é para fazer? Vamos voltar à estação. Já acabámos por falar com todo mundo, com toda a gente e não conseguimos avançar. É isso que me está aqui a deixar de veras preocupado. O problema é que não há qualquer tipo de entrada lá para dentro. Deixa-me falar com a Clen. Pois, mas de que forma, maluco. Está fechado. Ah, ok. Explora tudo, maluco. Pois, que remédio. Vais ter que mandar para lá a menina? Estou lá a tentar falar com ela. Tem que explorar todos os pormenores, olhar para todo o sítio. A janela estava aberta e eu nem tinha reparado. Mas Clementine, tem cuidado, por favor. Ok, eu posso ver dentro. O que eu faço agora? Tens que entrar e abrir a porta. Pulpa dentro, se você puder. O que é que você vê? O que é que ela vê? Muitas crates e coisas. Talvez nós possamos encontrar a clave ou descobrir uma maneira de pôr esta porta. Kenny provavelmente me ter escolher a porta. Que, na verdade, pode funcionar agora que temos o tempo. Eu acho que eu abriu. Já consegui abrir a porta. Por real? Eu acho que sim. Boa noite. Boa noite. Fica menina. Ok. Com calma. Aham. Vamos entrar, maltenha. Pelo visto, já descobrimos como é que se entra dentro da estação. Eu deveria te dizer isso. Sim. Hum. Clementine é a menina esperta. Bom, vamos tentar. Ah, andar aqui com calma. Tentar perceber o que é que se passa. Que poderá haver sempre um zombie perto. Olha a porta a fechar. Oh, melhor. Mete-me uma pedra, meu. Ah, maltenha. Está escuro aqui. Talvez eu possa manter a porta aberta. Não gosto disso. Vou botar a porta aberta com algo. Como estamos fazendo? Bom. O que precisamos? É uma coisa que nos ajuda a lidar com o tanker. Aham. Ok. Deixa-me tentar perceber o que é cá para aqui. Olá, chaves. Eu espero. Provavelmente do empelhador. Deixa-me explorar mais. Para aqui para o fundo não há nada. Vamos tentar entrar. Para ver se dá. Ok. Eles não tinham muito negócio lá atrás. Aham. Isso é exatamente o que precisamos. Por lá? Sim. Sim. Precisamos entrar lá e pegar aquela torta aberta. Mas o moçadinho vai nos dar jeito. Mas o moçadinho vai nos dar jeito. Precisamente para... Vamos lá ver. Se eu consigo as chaves. Não chegas lá, meu. Mas tenho que mandar lá a menina outra vez. Deixa-me adivinhar. Pois bem, me pareceu. Bem, me pareceu. Tem um espaço lá atrás, mas não muito. Ai, eu espero é que não pareces um minho. Não me agrada nada mandar a Clem à frente. A sério. Não me agrada mesmo nada. E por cima deixei ali a porra da ferramenta atrás. Sim, definitivamente. As chaves estão na parede. Pegue-as e vamos abrir esta porta. Ok. Com calma. Com calma, Clem. Silêncio. Ui. Vamos lá. Scoot. Hã? Por trás de você. Vamos lá. Vamos lá. Oh. Dois. Oh, Clem. Por favor. Deixe-me parar num. Clem. E agora? Toma. Soco. Anda para trás. Para trás. Para trás. Isso. Bora. Agora comece a aviar neles. Comece a aviar neles. Isso. Toma. Um. Next. Outro. Come on, Clem. Por favor, me ajuda. Oh, Deus. Clem. Preciso da tua ajuda. Está na hora. Dá-lhe. Isso. Dois. Bem chegado. Oh, God. Foi por pouco esta. Uh. Malta. Foi por pouco. Oh, coitadinha da Clem. com a arma na mão outra maneira. Está bem. Está bem. Está tudo bem, Clem. Oh, meu Deus. Não gosto nada desta parte. Ela anda com a arma na mão. Eu mesmo parecia... Ui! Ai, vais ter que disparar, Clem. Vais ter que disparar. Keys. Agora. Dá cá a chave. Dá cá a chave. Dá cá a chave. Dá cá a chave. Oh, tem que ser muito rápido. Tem que ser tão rápido. Oh, come on. Abre, 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 abre. Isso, amor. Vem jogar. Oh, God. Estou lento, és rico. A sério. Oh, meu God. Sorry, maldinha. Esta era fácil. Era fácil. O problema é que o analógico direito é o que mexe e os botões também são os direitos. Tem que começar a usar o direcional. Oh, coitadinha. Aí está ela. Vamos ter que fazer isto outra vez. A ver se faço isto de forma rápida. Está bem. Tudo está bem. Em vez de usar os botões do lado direito, aí tem que usar o direcional digital do lado esquerdo. Também serve. Eu estou a jogar com o comando da X-Box. Não sei se vocês se lembram. Seus noobitos. Vamos ver que sou. Bora, 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 bora. Clem, isso. Tenho que lhe dar um balazio mesmo para a cabeça. Isso, aqui. Isso, abre. Isso, agora. Anda. E vou te dar um balazio mesmo dos olhos. Aqui. Vai buscar. Viste como era? Easy. Easy, easy. Oh, isso não foi tão bom. Não, não foi tão bom. Mas estamos bem. Pelo menos, privámos a menina de, sei lá, de usar a arma ou de andar para aí aos tiros. O que está acontecendo? Eu pensava que ouviu uma arma de arma. E ouviste mesmo? E ouviste, maluco. Três zumbis mortos. Temos encontrado alguns walkers. Yep. Você e um 8-year-oldo contra três deles, não é? Sim, nós, sim. Conta três. Tu em vez de estás aí com a mão na cintura, podiste ter ajudado. Lidámos com eles, cuido da sua vida, foi estúpido. Temos. Yep. Sim, parece que. O que se não tivéssemos conseguido? Não tínhamos, maluco. O que é que achas? Estou a ter certeza de que o som não nos causou nenhum problema. Ah, que é. É uma boa ideia. Yep. Hum? O que é? Espero que você conheça o que você está fazendo com ela. O que é que sei, maluco. Vou-lhe dizer, eu também. Eu também. Por ela. Ok. Admitimos. Não sabemos bem o que é que vamos fazer com a menina. Podíamos ter refilado com ela, mas ok. Perguntar se a Clema está bem. Estou certa de que você está bem? Yep. Estou um pouco shakie. Ha ha! Não páss. Shaky é bom. Sinal de que estás assustada que estás viva. Bom, vamos pegar aqui o moçarico. Nos dá jeito. Queres ver ele pôr o moçarico no bolso? Estão fora agora. O que é que nós aprendemos? Estou não ready for a arma? Nós aprendemos que tudo é perigoso. Nós aprendemos não a ser fome. Eles deveriam ter nos dado. Mas nós os dado. Sim. Você está certo. O medo é o que é que eles são. Chame. Você entende? Aham. Vamos lá só dar aqui as vistas de olhos por aqui. Não há nada. O zumbi não me deixa passar para lá. Eu gosto é do moçarico. Ele apanhou o moçarico e pôs o moçarico no bolso. Não se vê? Ele com o moçarico na mão. O moçarico ainda era grandito. Bom, vamos nos narrar daqui. Não há aqui nada para fazer. Claro que está. Ah, vai repetir outra vez a conversa. Bom, vamos arrancar. Vamos nos narrar daqui, maltinha. Acho que não há aqui mais nada para fazermos. E com o moçarico provavelmente já vamos conseguir soltar o tanque. E não me agrada muito aquela ideia. Qual que vocês saltarem o gatilho do próprio tanque, o tanque vai cair lá em baixo e aquilo vai haver gás óleo por todo o lado, a gasolina. Não faço a mínima ideia. Bom, mas pelos vistos já nos conseguimos ali aliviar três zumbis. Não foi nada mal. E vamos avançar. Ui, aqui está o Kenny. Vamos estar a ver a chegar. Eu também acho que sim. Ok, vai nos dar uma ajuda pelos vistos o melandrão. Bom, maltinha, vamos ficar por aqui neste maravilhoso The Walking Dead. Está cada vez mais empolgante. Nós temos que descobrir a saída, a passagem do convoy. De que forma soltando aqui este mitrailer com um carregado de combustível. Esta ideia não me agrada muito, mas logo se vê o que é que se vai passar. Bom, maltinha, vão dando aí as vossas opiniões em relação ao jogo. Vão comentando o que é que vocês acham destas novas duas personagens que nós temos aqui nesta história The Walking Dead. E não se esqueçam de avaliar o vídeo e de dar aquele apoiozinho maravilhoso ao Rick que tanto ajuda. Maltinha, com vocês é Rick Fazeres. Até a próxima e fui! Obrigado!